A gente vai misturar primeiro os secos, tá? A farinha, o fermento e o sal. Pode ligar e ir botando o leite aos pouquinhos. Agora a gente vai deixar ela batendo até ela desgrudar completamente da tigela. Bom, a luta pronta. Agora a gente vai botar numa tigela e vai deixar descansar 45 minutos. Então, ó, a nossa massa, depois dos 45, você vê que ela dá uma enxadinha, né? Tá bonita. Agora a melhor parte, que a gente vai brincar. E a gente vai cortar em tirinha e depois a gente vai fazer umas cobrinhas. Tá bom. Pra gente poder enrolar o pretzel. Ana, tem que apertar mais, tem que ser mais fininha. É, tá vendo? Tá grossinha? Acho que tem que ser metade desse aqui. Tem que afinar mais, então. Ainda mais. Acho que pode pedir ajuda pras crianças, né? Nessa torna toda a racinha. Com certeza. Vamos lá, Lu. Então, na verdade, a gente tem que juntar, cruzar e juntar a massinha aqui na ponta, ó. Você pode mandar no lanche da escola. Isso. Então, agora o forno já tá pré-aquecido. A gente vai levar ao forno a 200 graus por mais ou menos 15 minutos. Então, posso colocar? Pode. Ficou muito gostoso. Sucesso? Vai sim, com certeza. Espero que você tenha aprendido a receita e reproduza bastante em casa. Pode deixar, com certeza. Com certeza.